Conversa aqui agora com a dona Ivonete, que trouxe uns trabalhos muito bonitos do Brasil para demonstrar aqui na ONU a todas as artesãs presentes aqui. Tem caminho de mesa, tem almofada, tem tapete. A senhora faz de tudo, dona Ivonete? Nós fazemos todos. Nós temos uma variedade. Almofada, tapete, quadro, painéis, pezinho de porta, ver da porta, que a pessoa bota na porta para muitos insetos. Todos nós fizemos, só que nós trouxemos só essas para a exposição. Mas na tapeçaria, além de ser 20 mulheres, estamos capacitando mais mulheres, passando a cultura para outras pessoas mais jovens. Passou a primeira geração, a segunda geração, agora é o jovem. A gente tem que passar a nossa cultura para não morrer. E há quanto tempo que a senhora trabalha nisso? Olha, desde 83. Hoje eu sou a presidente da associação. Mas em torno de 40 pessoas. E a senhora vem de onde no Brasil? Onde vem? Do Pernambuco? Pernambuco, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. E já está fazendo, já está mandando esse trabalho maravilhoso para todos os países. E aqui eu estou mais feliz porque aqui vai expandir. Com certeza. Olha, com certeza, com um trabalho lindo desse, vai para frente. Muito sucesso para a senhora. Obrigada por estar aqui conosco. Muito obrigada por você estudar essa oportunidade de arredivar nosso trabalho. É um prazer. Um prazer é nosso. Muito obrigada.